Olá, eu sou a Dulce Sequeira de Cabo Verde. Eu vim trazer a rima, a poesia e a música do meu país para o Salão do Livro da Cultura de Genebra Suíça. E é com muita gratidão mesmo que venho agradecer aos organizadores e ao comitê do Instituto Cultivo Brasil Suíço pela iniciativa de trazer a África para este evento internacional. Portanto, os meus melhores agradecimentos e um abraço de Cabo Verde, de todos os Cabo Verdeanos. Cursos fortes, ciros de silêncio, canções vacantes. Cursos fortes, ciros de silêncio, canções vacantes. Moro numa coladeira de si, vou na nã, vim na sonca a fumar. Quim namorar, na dia de namorote, São Pedro de Reserval, onde estrela nasceu. Quando trouvou-me a rola, uma graça espéte de boi, priva de mar de canar. Porto Grande era namorote, Roberto de Perú era namorada e Monte Car em Corajote. Em Corajote, ele convida a Pico de Antónia, um colar a São João, uma tocada de maronte. E Monte Verde, curva a fronte. Bem-te-te-te, tritico a morada, bem-te-te-te desequilibrado na sentente contra a dança. Bem-te-te a Zemar, bem-te o rigo de mar. Um ar de íris, um anel de malvote. Na saboura, e na saboura de festa festejante, mar bem nascer alma de mar, nascer luz e nascer grandeza. E bem-te a mim, onda de mar e moradeza. E bem-te a Jairia, e bem-te a Jairia e eu, bem-te a trazer tudo bofo. E bem-te a trazer tudo bofo, uma brosse na boca de coração. Quando trouvou Marlon, bebê-se escovo, pão era de mar de canário. Quando tudo a ligeira era namorada, tudo feio de cristão era namorado, tudo crioula era namorado. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto